Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão Azul Platinum. Você já imaginou ter um cartão de crédito que oferece benefícios exclusivos, pontos que não expiram, descontos em passagens aéreas e até um iPhone novo a cada ano? Pois é, isso é possível com o cartão Azul Platinum, o cartão que pode transformar sua vida. Certamente é um sonho ter um cartão de crédito que proporciona uma experiência tão excepcional. Com o cartão Azul Platinum, você entra em um mundo de vantagens exclusivas que são verdadeiramente incomparáveis. Além disso, a característica única de acumular pontos que nunca perde um valor e a oportunidade de garantir descontos em passagens aéreas tornam esse cartão uma escolha surpreendente para aqueles que desejam desfrutar da vida ao máximo. E a sereja do bolo é a possibilidade de receber um iPhone novo a cada ano, elevando o patamar das recompensas oferecidas pelo cartão Azul Platinum a um nível extraordinário. O cartão Azul Platinum é uma opção de cartão de crédito que foi projetado especialmente para as amantes de viagens e para aqueles que buscam tirar o máximo proveito da vida. Disponível nas bandeiras Visa e Mastercard, ele oferece uma combinação única de conveniência, recompensas excepcionais e um toque de luxo que torna o parceiro perfeito para explorar o mundo e aproveitar todas as experiências que a vida tem a oferecer. Com ele em mãos, você está preparado para viver uma vida repleta de momentos inesquecíveis. Com o cartão Azul Platinum, a questão da anuidade torna-se uma preocupação do passado. Ao gastar um montante de R$ 4.000 em cada fatura, você desfruta de benefícios de ter a anuidade totalmente isenta, aliviando seu orçamento financeiro. Mesmo para aqueles que não atingem esse patamar elevado de gastos, ainda há motivos para sorrir, já que gastar a partir de R$ 2.000 por fatura garante uma redução substancial dos 50% da parcela da anuidade, proporcionando economia significativa aos titulares do cartão. Para tornar a oferta ainda mais atraente, se você conseguir alcançar o gasto de R$ 4.000 em cada fatura durante as três primeiras, você será recompensado com um generoso bônus de 12 mil pontos no programa TudoAzul, ampliando ainda mais as vantagens associadas ao cartão Azul Platinum. Essa política de anuidade flexível e recompensadora torna o cartão Azul Platinum uma escolha inteligente e econômica para aqueles que buscam cartão de crédito que se adapta às suas necessidades e hábitos de gastos. Ao mesmo tempo em que oferece benefícios atraentes, com essa abordagem inovadora, o cartão Azul Platinum se destaca como uma opção financeira que não apenas alivia a carga da anuidade, mas também recompensa os titulares com pontos valiosos que podem ser usados para aproveitar diversas vantagens e recompensas do programa TudoAzul. Uma das melhores formas de aproveitar seus pontos TudoAzul é trocando por passagens aéreas para viajar pelo mundo. O cartão Azul Platinum, você ganha pontos a cada compra que faz e pode usar esses pontos para conhecer novos destinos, culturas e experiências. Você pode escolher entre mais de 100 destinos nacionais e internacionais operados pelo Azul e suas parceiras, como United Airlines, Taperno de Portugal, Copa Airlines e outras. Você também pode usar seus pontos para comprar pacotes de viagens na Azul, viagens que incluem passagens, hospedagens e passeios. E o melhor, seus pontos não expiram nunca, então você pode planejar sua viagem com tranquilidade e sem pressa. Outra forma de aproveitar seus pontos TudoAzul é trocando por produtos e serviços de diversas categorias. Com o cartão Azul Platinum, você ganha pontos a cada compra que faz e pode usar esses pontos para adquirir itens de moda, beleza, tecnologia, casa, lazer e muito mais. Você pode escolher entre mais de 300 mil produtos disponíveis na loja online da Azul, que conta com marcas renomadas como Samsung, Apple, Sony, Philips, Electrolux e outros. Você também pode usar seus pontos para contratar serviços de streaming, delivery, transporte, educação e outros. E o melhor, seus pontos não expiram nunca, então você pode trocar seus pontos pelo que quiser e quando quiser. O cartão ainda oferece descontos em viagens, tá gente? Nada melhor do que viajar, mas também é preciso cuidar do bolso. Por isso é essencial saber como gastar menos em suas viagens. E o cartão Azul Platinum pode te auxiliar nisso. Amanhã você tem 10% de desconto em passagens Azul, Azul Viagens, Clube Tudo Azul e compra de pontos. Isso quer dizer que você pode economizar em suas passagens aéreas, seja para lugares nacionais ou internacionais, e ainda acumular pontos para trocar por mais viagens no futuro. Você também pode curtir os pacotes da Azul Viagens, que incluem passagens, hospedagens e passeios em preços especiais e facilidade de pagamento. E logicamente, viajar também é uma questão de conforto e praticidade. E o cartão Platinum pode te proporcionar isso. Com ele, você tem direito a duas bagagens grátis em voos domésticos e em voos internacionais. E uma bagagem grátis em voos para a América do Sul. Isso significa que você pode levar tudo o que precisa para a sua viagem, sem se preocupar com taxas extras ou limites de peso. Você também pode parcelar suas passagens até 12 vezes sem juros, o que facilita o planejamento financeiro da sua viagem. Além disso, você pode antecipar o seu voo gratuitamente, caso precise chegar mais cedo ao seu destino, e aproveitar o espaço azul duas vezes ao ano, que oferece mais espaço entre poltronas e um lanche diferenciado a bordo. O cartão também tem acesso à sala VIP. Uma das vantagens de viajar com o cartão azul plátino é ter acesso à sala VIP em Viracopos. Tem também acesso em Congonhas para você e seu adicional. Lá você pode desfrutar de um ambiente confortável, tranquilo e sofisticado antes do seu voo. Além disso, o cartão oferece a categoria safira no programa TudoAzul, e também você pode contar com o programa iPhone para sempre. Muito bom, né gente? Com tantos recursos e vantagens inovadores à disposição, fica claro que o cartão azul plátino está à frente no mercado de cartões de crédito. Sua capacidade de aprimorar sua experiência financeira e fornecer oportunidades e economias significativas é incomparável. Portanto, se você busca um cartão que possa verdadeiramente transformar sua vida, o cartão azul plátino é escolha óbvia e promissora para aqueles que desejam maximizar os benefícios dos seus gastos diários e desfrutar de um estilo de vida mais gratificante e tecnologicamente avançado. Para mais informações sobre esse cartão, é só você entrar no link que está na descrição do vídeo, que você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.